Música Fecha os olhos, não te quero mais Dentro do coração Quantas vezes eu tentei falar com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tenho solução A verdade dói demais em mim Solidão Tenho que ser bandido Tenho que ser duelo O leão Querido Herói Sou um herói vencido Anjo que quero ser Lito de amor Domingo Na voz E nós Hoje Fecha os olhos, não te quero mais Dentro do coração Quantas vezes eu tentei falar com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tem solução A verdade dói demais em mim Solidão Solidão Tenho que ser bandido Tenho que ser duelo O leão Ferido Ferido Herói Sou um herói vencido Anjo que fere o céu Grito de amor Sou um herói vencido A voz E voz Você A voz 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Amém.